Imagine um lugar no fim do mundo. Imagine um pequeno paraíso de vastas paisagens. Imagine sentir que o mundo inteiro é todo seu. Respirar profundamente. E então perder o fôlego. Imagine agora o povo deste lugar. Pessoas com histórias, de coração e braços abertos. O Chile é como seu povo. O Chile é como suas paisagens. O Chile é natureza aberta.